Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma data muito especial, né? Dia 24 de junho é nada mais, nada menos que aniversário do Ezio Alditore de blá, blá, blá. O assassino, o mentor mais conhecido dentro da franquia Assassin's Creed. E não é à toa, né? Porque o cara é zica mesmo. Embora não seja o meu assassino favorito, é inegável que graças a esse personagem a franquia, pum, decolou, né? Então hoje, como é aniversário dele, nós vamos fazer um gameplay aqui só de brincadeira, né? No stealth e tal, sem HUD nenhum, tentar limpar algum acampamento pra homenagear o nosso mentor dos mentores e também trazer algum conteúdo pro canal. Galera, é o seguinte, esse traje que vocês estão vendo aqui, ó, ele não está disponível, tá? No jogo ainda e achei uma puta cagada da Ubisoft porque, mano, hoje era o dia, mano, perfeito pra eles disponibilizarem esse traje gratuitamente pra todo mundo, assim como nos outros, né? A gente teve lá pelo Ubisoft Connect, o desafio e tal, hoje é aniversário do Ezio, era o dia pra isso. Mas eles perderam essa sacada, mano. Não sei quando o traje vai chegar, mas quando chegar ele vai ser dessa forma aqui que vocês estão vendo, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o quão longe a gente chega sem HUD tentando limpar um acampamento qualquer na Mocó. Ó, como a gente está sem HUD, esse pulso do Animus, né, o olho de Odin, ele não identifica os inimigos, ele não mostra lá, tá vendo? Então vai ter que ser tudo na base do olhômetro mesmo e vamos ver se dá bom. Já peço pra vocês, encarecidamente... Ai, deve ter doído isso, caramba. Que, por favor, deixem o like que ajuda muito o trabalho que a gente faz aqui, beleza? É, deixa eu ver, não tem ninguém, beleza? E se inscreva também, se você não é inscrito do canal. Ativa o sininho pra não perder nada. Quer ajudar o Liu? Seja membro do canal e ganhe benefícios. O primeiro já foi. Tem um comendo ali. Pode dar ruim, não tem problema, mas a ideia é ver o quão longe a gente consegue chegar desse jeito, né? Se é que vamos chegar longe, não sei, vamos ver. Putz, tem dois, mano. Tem dois treinando, tem um lá em cima. E eu vou fazer o caminho mais longo mesmo, não tem problema. É importante que a gente finalize primeiro os caras que ficam, né, numa área elevada. Pra que eles não nos detectem e avisem os demais, né? Ó, vamos pegar aquele cara ali. Opa, opa, saiu! Filho da mãe, saiu! Pra onde ele foi? Ah, tá ali, ó. Acho que não tem ninguém próximo, então dá pra gente pegar ele também. Tem ninguém? Calma. Foi. Tá. As duas guaritas... Tá liberado, mano. Ó, ali vai ser problema, hein. Ó, tem um cara aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mano. Sete? Sete. Dois treinando lá, um aqui de cara comigo, um ali na porta da casinha, um pra trás dele, outro comendo. E esse gordão aqui, nossa, velho. Aí, aí deu ruim, hein. Vou ter que chamar a atenção desses caras de alguma forma, mano. Isso. Vamos se mexer. Vamos pra lá, vamos pra lá. Putz, você vai vir pra cá. Isso, se mexam. Isso. Se movimentem. Putz, é só trocar de lugar, mano. Só trocar de lugar. Será que ele sobe aqui? Opa. Se ele subir aqui, é GG. Ah, acho que vai subir, mano. Olha os passos do cara, mano. Pof, 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 pof. Tá vindo? Tá vindo. Opa, 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 opa. Opa. Tá vindo nada, mano. Ele foi ver o corpo, tá ligado? Tá, mas eu acho que ele já se mexeu. Não, fica aí, cara. Fica aí, cara. Fica aí, cara. Vai voltar, mano. Que droga. Aí, se mexe Se mexe Ó, não consigo ver, mano Onde os caras tá, tá ligado? Peguei Beleza Boa Mano, eu tô ouvindo os passos do gordão, tá ligado? Tá ali, ó Eu acho... Deixa eu ver, peraí Não, não acho nada Vão me ver Tranquilo que vão me ver Então eu tenho que fazer a mesma estratégia, mano Só que como ele tá aqui Talvez eu consiga chamar ele pra cá Ai, não! Opa, opa Isso Vem cá, cara Vem cá, vem cá Vem cá Receba Bestão Tem aquele cara comendo Mas talvez eu consiga Chamar a atenção, mano É demorado O esquema é demorado Mas a ideia é essa mesmo Ó Vai vir Isso, cara Isso, cara Aê, mano Beleza Pouco a pouco tá dando certo Agora, ó Ficou o cara daqui Um que tá ali E o cara que tá comendo, mano O cara que tá comendo Ele tá numa posição muito zoada, mano O meu medo é pegar ele Uh, saiu Ai, não, mano Só trocou de posição Olha lá Desgraceira Porque o que pode acontecer? Eu posso matar esse cara Em seguida matar aquele ali Só que o terceiro vai me ver Sacou? Então, ó Vamos meter umas flechas ali Isso Só pra os caras ficarem ligeiros Ó, o outro já levantou Beleza É isso aí Se movimentem Ó, estão procurando as coisas Isso Isso Isso, gás Cadê o cara? Oxe Caramba Foi tão rápido assim? Será que ele entrou na casa? Entrou, mano Entrou e saiu Foi Boa Tá dando bom, mano Tá dando bom Fico muito feliz Vamos lá Mano, você ficou sozinho Cadê? Tinha um aqui Deve ter entrado na casa também, mano O problema é eu atacar Esse maluco aqui, ó E o outro aparecer do nada É o que vai acontecer Certeza, mano Tinha dois aqui Opa Olha lá Mano, eu vou atacar, velho Ah, o outro foi comer O outro foi comer, velho Mas agora dá pra pegar ele tranquilo Os amigos tudo morrendo O cara foi comer, velho Tá certo É assim mesmo Pronto Pronto Pronto, mano Bom, foram Pelo menos a galera daqui Foi Aí agora o lance É pegar aqueles Que estão lá, ó Mas aí Eu já não sei Se vai dar bom, não Porque eles estão Em campo muito aberto A não ser que eu fique Metendo o louco De ficar atraindo Eles pra cá Tá ligado? Não vão vir pra cá Nem ferrando Olha, eles estão Em lugares Muito abertos Isso do estandarte Vem pra cá Vem pra cá O ruim Que o outro Tá vindo também Devia ter chamado Só um Mas beleza Eles vêm Então, de boa Beleza Mano, ele voltou Vem cá Vem cá Vem cá, amigão Trabalho de formiguinha Mas é isso Ó, tá vindo Não vai vir? Tá desconfiadão É lógico que ele vem É lógico que ele vem Claro que ele vem Pô, vai parar aí Tá brincando, né, mano Nossa, ele vai parar ali mesmo Filho da mãe Filho da mãe Ele vai parar ali mesmo Volta pra cá Volta pra cá Volta pra cá Agora vem Agora vem Agora vem Porra Cara difícil, mano Foi Difícil, senhor Difícil, senhor Hein Ó, um BOzão É aqueles caras Que tão lá em cima Aqueles caras não vai ter como Velho Vai ter que ser com arco e flecha Velho Vê se vem Acho que não vem, não Vai vir Chega mais, amigão Chega mais Mano, eu vou ter que ir fazendo assim Tá ligado Tipo, vou ter que ficar metendo louco assim, mano Mas demora muito, cara Mas eles vêm Só que demora pra caramba Olha lá Ah, agora os outros deixaram até o posto Pra vir também, é isso? É Só que aí já me ferro Porque daí vem três de uma vez Não dá, mano Três de uma vez pra você pegar na furtividade Não dá De jeito nenhum Olha, vieram, mano Ó Chegaram onde eu queria, mano Mas Puta, eles vão vir pra cá Ah, molhou, guys Agora molhou Mano, não molhou Ah, moleque Nossa, mano Como que não molhou Os bonecos de Assassin's Creed É muito burro mesmo, velho Não tem jeito, mano Olha É muito burro mesmo, cara Velho Já era, mano Nossa Vai dar bom Vai dar bonasso Bonasso, bonasso Olha lá Tá vindo já Muito burro, velho Aí só fica faltando dois, mano Estão fazendo uma tempestade Cola aí, mano Cola aí Cola aí Cola mais Cola mais Eee Agora eu acho que só faltam dois É lá Aqueles dois lá E pra pegar aqueles dois Super de buenas Acredito eu Mas eu não vou me arriscar Chegando lá, não Vou fazer a mesma coisa aqui Tirar aquele cara ali Do Olha lá Isso Não, ele tá olhando ainda Isso Agora ele sai Olha lá Desce daí, tio Olha lá E vem, mano Moleza, moleza, moleza Três dias depois Tinha aí, bacana E por fim E por fim Chamar o último ali Opa O que é isso? É uma flecha voando do nada Pô, cara Deu bom, velho Achei que não ia dar, não Olha lá Deixa ele vir Vai, amiguinho É só você Não vai me dar falha, né De todos os bonequinhos burros Você não vai ser o inteligente Né, mano Ah, jamais será lá Jamais será Hum, dá tempo de olhar no celular De boa Aí, tá aqui já Pronto Aí Zeramos o lugar, cara Zeramos o lugar Com a Dona Eivor Alditore De Firenze Deu bom Deu bom Então nossa homenagem Ao grande mentor Ezio Deu certo, velho Deu certo Pessoal É isso aí Nós vamos ficando por aqui Aproveita hoje Né, pra poder revisitar Os jogos mais antigos Da franquia Assassin's Creed 2 Brotherhood Revelations Né, que é Uma delícia dos três, é o meu favorito Mas, caso queira outro, não tem problema nenhum Hoje é dia do Ezio, então bora lá curtir o que for do personagem, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo Não esqueça de deixar seu like, seguir o Lil nas redes sociais Principalmente lá no Twitter e também no Instagram, os links na descrição Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu! Valeu mesmo, guys!